Três cabeças. Agora, a gente vê que o Borges, nessa definição dele, ele não está querendo ser exaustivo ou hiper específico, porque há muitos trolls que têm mais do que três cabeças e trolls que não moram necessariamente em casebres. E já que o troll norueguês foi o que se consolidou na nossa... no nosso imaginário, a gente tem que sempre voltar para esse livro, o Nostik Folk Eventyr, que foi compilado pelo Asbjansson e pelo Moe no século XIX, e que o George Webb Descent, ele traduziu para o inglês como Popular Tales from the North, e o Tolkien faz copiosa referência a esse livro. E nesse livro, há diversos contos com trolls, inclusive The Three Billy Goats Gruff, que é um conto curtíssimo de menos de uma página, e também muito famoso, O Castelo de Surya Muria, que o Tolkien menciona numa carta justamente por causa do nome, Muria. E aqui no Brasil, esse livro, o Nostik Folk Eventyr, uma seleção desses contos, foi traduzido pelo professor Francis Albert, da USP, nesse livro aqui, As Aventuras de Askeladen, e Novas Aventuras de Askeladen. E ele diz, na introdução, ele chama atenção para esse caráter muito ambíguo dos trolls, ele diz assim, sobre ele, se há aqueles que capturam as princesas e que atemorizam os homens com suas três, seis ou até doze cabeças, também há os que, de boa vontade ou a contragosto, ajudam o herói em suas peripécias. Então, isso só para contextualizar um pouquinho os trolls, e a gente passa agora para o troll do Tolkien. O Tolkien, ele certamente não inventou o troll, mas a gente talvez possa se dizer, lógico que precisaria fazer uma pesquisa muito mais ampla, é dizer que o Tolkien ajudou a consolidar a figura do troll na nossa imaginação, como essa criatura grande, essa criatura que é essencialmente estúpida. E segundo John de Rateliff e o Tom Sheep, o Tolkien foi ele mesmo quem introduziu na literatura inglesa, o motivo do troll que vira pedra quando é tocado pelos raios de sol, e segundo esses dois estudiosos, ele pegou isso emprestado da Eda Maior, a Eda Inversa, do poema Alves Mal. É lógico que nesse poema, a criatura que é transformada em pedra não é um troll, é um anão, mas o Rateliff chama a atenção justamente para essa característica dos trolls de não serem uma criatura muito bem definida na literatura mais antiga, qualquer criatura mágica poderia ser um troll. E na literatura do Tolkien, especificamente, há diversos tipos de troll, e nem todos eles são muito bem explicados, particularmente os trolls das neves, a gente não sabe muito sobre eles. Tem os trolls das cavernas, que um deles aparece no Senhor dos Anéis, que ficou bem famoso até numa cena do filme, e os trolls de pedra, lógico que são os mais famosos, porque são os que aparecem no Hobbit. Essa daqui é a ilustraçãozinha do Tolkien. E dentro da ficção de tradução do Tolkien, como vocês sabem, o Tolkien se colocava de editor e pseudo-tradutor da obra, do livro dos contos, o livro vermelho do Marco Ocidental, que contém as histórias do Senhor dos Anéis e do Hobbit, além de outras, lógico, e dentro dessa ficção de tradução, o troll é simplesmente uma tradução que o Tolkien teria encontrado para a palavra éfrica Torog. Então, você vê que o Tolkien podia muito bem falar, não, o meu troll não é o troll da mitologia nórdica, eu só não tinha outra palavra para traduzir, estou traduzindo assim mesmo. E a gente vê por aí também como essa questão linguística é essencial na obra do Tolkien. E se a gente for comparar com o outro objeto de estudo dessa apresentação de J.K. Rowling, a gente vê que na obra dela não há tanto essa preocupação linguística. Só para dar um exemplo que sempre me intrigou bastante, no sétimo livro do Harry Potter, quando ele encontra aquele diadema de Ravenclaw, está escrito ali naquele diadema Wait beyond measure is man's greatest treasure. E eu sempre fiquei intrigado, porque se Hogwarts foi fundada no século X, por que aquela inscrição está em inglês moderno, e não sei lá, em latim, alguma coisa assim? Mas a J.K. Rowling, ela sempre acha uma explicação meio mirabolante para as coisas. Mas o meu ponto é, ao passo que isso não é importante na obra da J.K. Rowling, isso seria muito importante para o Tolkien. E já que eu falei da J.K. Rowling, a J.K. Rowling, ela traz a figura do troll para a obra dela também. É praticamente nesse livrinho aqui, no Animais Fantásticos e Onde Habitam. e nesse livro, ela divide os trolls em trolls das montanhas, das florestas e dos rios. E ela diz que os trolls dos rios são frequentemente encontrados debaixo de pontes, e talvez seja uma alusão ao troll do The Three Billy Goats Gruff, que é daquele livro que eu mencionei. E o John DeRately fala que é um dos contos com trolls mais famosos da Inglaterra, então é possível talvez a gente ver aí uma alusão a essa criatura desse livro. E passando um pouquinho para a palavra troll, para a palavra em si, a gente vê que pelo Oxford English Dictionary, ela chegou na língua inglesa por via nordico antigo e sueco, troll, e olhando o dicionário da Real Academia Sueca, a gente vê que a origem final dessa palavra é desconhecida, mas a gente só sabe que ela tem cognatas em outras línguas, línguas nórdicas, línguas escandinavas, e eles pedem ali para comparar com outras palavras suecas como trolla e trolldom e trollsk. Troll é um verbo que significa fazer magia, trolldom significa magia, e trollsk é uma palavra que significa mágico, mas ela também pode ser muitas vezes traduzida como élfico, dependendo do contexto. Então acho isso interessante, porque ela reforça essa ideia do caráter difuso que essa palavra troll, e mesmo a criatura, tem. E outra curiosidade, talvez, é que a palavra mago tenha a ver com isso, ela é em sueco trollkar, então na tradução em sueco do Hobbit, os monstrinhos são chamados de troll. O Eric Andishan traduz troll como troll. E o Gandalf, que é um mago, ele é traduzido como trollkar, que é um mago também, né? Mas vejam ali a palavrinha troll. E na tradução sueca do Harry Potter, que é da Lena Friese Yadin, a criatura que está lá no banheiro também é um troll, e o Harry Potter é um trollkar, como todos os outros magos, ou o Dumbledore também é um trollkar. E kar é uma palavra para homem em sueco, assim como em inglês também. Então isso me fez pensar um pouquinho assim, ah, será que um falante nativo de sueco associaria a palavra trollkar com a criatura troll? Seria como se fosse um homem troll? Eu perguntei para uns amigos muito lidos aí, eles falaram, não, a gente não associa a palavra trollkar com a criatura, a gente associa o troll só com magia. E ambos falaram assim, mas eu entendo qual é o ponto que você quer chegar, mas na verdade não, a gente não pensa assim. e a lição que fica para mim é que às vezes a gente formula umas hipóteses que estão meio absurdas, e é só perguntar para alguém que eles destroem a nossa teoria rapidinho. E, por fim, eu já estou me encaminhando para o fim da apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre o trasgo, porque a gente sabe que no Brasil a Lia Weiler, ela traduziu troll como trasgo, e trasgo é uma criatura do folclore ibérico que é na verdade mais ou menos sinônimo de duende. Então a Lia Weiler traduziu um trasgo, que é uma criatura, um troll, que é uma criatura grande com um trasgo, que supostamente é uma criatura pequena. E eu não achei nenhuma fala da própria Lia Weiler em relação ao trasgo, a essa tradução. Eu só achei dois trabalhos em que as autoras comentam essa tradução. Para as duas primeiras autoras, houve, na passagem de troll para trasgo, houve uma perda semântica, não há diferenças socioculturais que justifiquem as mudanças. E para a segunda autora, houve um apagamento mitológico e cultural, e as escolhas tradutórias foram consideradas mal sucedidas, pois um leitor brasileiro que tenha conhecimento da mitologia europeia, dos contos de fadas, confundiria o papel do personagem em questão. E eu entendo o ponto das autoras, mas eu gostaria de muito respeitosamente discordar, porque eu acho que esse apagamento mitológico e cultural, ele já começou com a própria J.K. Rowling, quando ela pegou uma criatura do folclore nórdico e colocou ela dentro de um banheiro de um castelo escocês no século XX. E, para falar a verdade, eu acho que a tradução de troll como trasgo está muito em consonância com o projeto literário dela, que é de domesticação radical, ela traduz muitos nomes. então, desse ponto de vista, eu acho que é uma tradução muito bem sucedida, até porque a minha geração, que ultimamente tem sofrido duros ataques, a gente muitas vezes associa o trasgo com uma criatura grande, não necessariamente a gente com 10 anos sabia que o trasgo era uma criatura do folclore ibérico. E quanto a essas diferenças socioculturais que justificariam as mudanças, talvez a gente não precise ir até os aspectos socioculturais para ver o porquê dessa mudança, eu acho que a gente pode ficar num nível hierárquico bem mais baixo, que é o nível fonológico, porque o troll e o trasgo, eles têm alguns fonemas, um fonema, né, que é associado em português a outras palavras que nós poderíamos ligar com o troll, com o traste, troculento e traiçoeiro. Então, talvez, a explicação seja mais fonológica do que sociocultural. Acho que isso está um pouco relacionado com a questão de simbolismo fonético. E acho que há, assim, todo mundo em algum ponto da vida já reclamou um pouquinho da tradução da Leah Weiler, mas eu acho que há outros problemas que a gente poderia mencionar, e eu acho que troll e trasgo não é um desses problemas. mas, enfim, acho que era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Essas são as obras que eu citei ou mencionei. E é isso. Obrigado. Obrigada, Edu. Parabéns pela sua fala e pelo visual, sempre muito... não é? Não. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti